Experiências, uma das poucas coisas que quanto mais você compartilha, mais adquire. Elas nos moldam, nos transformam. É para transformar vidas por meio de uma educação de qualidade internacional que existimos. Como parte de um dos maiores grupos educacionais do mundo, a UIDEN está presente no norte, nordeste e sudeste do país, empoderando alunos a conquistarem seus objetivos. Fazemos isso proporcionando experiências reais, colaborativas, dinâmicas. Porque acreditamos que são elas que fazem a diferença. Acreditamos que fazer mais é o que nos torna mais preparados. Acreditamos em colocar a mão na massa e dar apoio para quem quer encontrar o seu caminho. Acreditamos em conectar pessoas, independente de fronteiras. Afinal, quando as experiências viram bagagem, você vai muito mais longe. UIDEN. Educação de qualidade internacional.